Sistema Bomba BEMOS IHA-MANTANE, Município Aileu, Avaria. Coordenador B. Timor-Leste da Empresa Pública, Município Aileu, Amaro Almeida Soares, confirma que se que semana ida ou na Sistema Bomba BEMOS IHA-MANTANE, Avaria, onde dificulta fornecimento BEMOS da Comunidade Sira e a área Sarau, cabas fatim no Morelaran. Relaciona problema, né? Equipa técnico B.T.L. Aileu informou on about B.T.L.I. Nacional, onde resolve non é a Comunidade Sira e a área Sarau, cabas fatim no Morelaran. Grazie a lesrar, Man母ida Oidama Asisi, omicípio Aileu, Ajerica, Aileu, Aarx where ac Знаu anunni overalide a Comunidade Sira e a área Sarau, cabas fatim no Morelaran. O Btl Nacional é um engenheiro, e nós somos todos os filhos da companhia, nós somos responsáveis de bombas de ferro, e também a bomba de ferro se entrega a Btlp em Inês, em Lima. Então, durante uma semana, nós conseguimos o contato com o resolvimento, e nós somos todos os filhos da Btlp. Então, isso é o problema, e elas nosõem. Enquanto o sistema de bombas de ferro, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL